A zona euro vive uma sólida expansão económica e os dados apontam para um momento de crescimento que não vai cessar no futuro próximo. A convicção é do presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi, preferida numa conferência sobre a Banca Europeia em Frankfurt. Os propulsores do crescimento são cada vez mais endógenos em vez de exógenos. A fase inicial da recuperação foram os preços baratos de petróleo e a política monetária, os motores. Agora vemos mais sinais de que o crescimento está a autoalimentar-se. Os multiplicadores e a propagação endógena estão novamente a apoiar a atividade. No domínio da inflação, Draghi afirmou que os progressos são incompletos e parciais para se alcançar o objetivo do BCE de uma inflação perto, mas ligeiramente inferior a 2%.